Olá Brasil, olá Marcelo Bretas, olá Sérgio Moro, querido. Hoje eu venho aqui propor a vocês a criação de uma vaquinha virtual para a construção de novos presídios no Brasil. Uma vez que Sérgio Moro e sua equipe resolveram colocar ordem nesse galinheiro maravilhoso em que a gente vive. Ontem, o porco do Antônio Garotinho foi preso após uma emocionante encenação de AVC, de pressão alta. Agora está infectando o ar do Souza Aguiar, mas já já está atrás das grades. E hoje, a casa caiu para o bandido mor do Rio de Janeiro. Finalmente, Sérgio Pilantra, Cabral, foi preso. Após roubar na cara dura, após aquelas manifestações maravilhosas, após viagens para Paris, a casa caiu para você, né, Cabral? Roubou na cara dura, roubou na nossa cara e nada acontecia. Achou que ia sair leso de tudo isso. Mais de 220 milhões de propina recebida. Pelo amor de Deus, Cabral, rouba, mas rouba direito. Não rouba assim, não. Enquanto você estava em Paris tomando champanhe e a tua mulher ganhando um anelzinho de 800 mil reais, as filas dos hospitais no Rio de Janeiro transbordavam. Não tem remédio, não tem medicamento, não tem fralda geriátrica para idoso. Estão colocando saco de lixo na bunda de idoso. Tudo isso por quê? Porque você fez questão de falir o Estado para encher o teu rabo de dinheiro, o teu corrupto. Não tem educação, não tem transporte decente, não tem segurança pública, não tem mobilidade, não tem porcaria nenhuma no Rio de Janeiro. Enquanto isso, a gente rodava em tudo quanto é bairro, era obra em cima de obra. E vamos fazer Copa do Mundo no Rio de Janeiro e no Brasil. Vamos fazer Olimpíadas no Rio de Janeiro e no Brasil. Para quê? Para fazer bonito para a gente? Claro que não. Era para você e seus amiguinhos corruptos das empreiteiras encherem o rabo de dinheiro. Agora, presta atenção, você achou que ia renunciar e ia ficar tudo por isso mesmo. Olha só, gente, tadinho do Cabral renunciou. Viu que a gente não queria mais ele e foi embora. E o Pezão assumiu. Agora, foda-se! Vai se foder, Pezão, porque a gente não vai assumir isso. Você tem que apodrecer em Bangu 1, mas morrer lá mesmo, porque você é bandido. E lugar de bandido é na cadeia. E você tem que ficar lá junto com os assassinos e estupradores, porque foi isso que você fez com o Estado do Rio de Janeiro. Agora, o mínimo que você pode fazer, ou ser um safado, dissimulado, é devolver tudo com juros e correção monetária para o Estado, porque a gente não vai pagar por isso. Quem vai pagar por isso é vocês. Agora, espera, Lula, porque a tua hora está chegando. E esse dia vai ser comemoração nacional. E tomara que todos os bandidos de todos os Estados corruptos sejam presos, porque aí sim, aí a gente pode viver num país digno.